Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo José Razeira, sou estudante de medicina da Universidade Federal de Uberlândia e em conjunto aos meus colegas Amanda Mendonça de Araújo, Viviane Pereira Bernardes, Fernanda Miranda Moisés e Leonardo Santos Mundim e sob supervisão e orientação do professor Rogério Agenor de Araújo, redigimos o artigo intitulado sarcoma pleomórfico de alto grau do ato esquerdo pós-resecção incompleta e quimioterapia adjuvante. Viemos através desse vídeo, eu venho aqui convidar vocês a apreciarem o nosso texto que acabou de ser aceito no International Journal of Cardiovascular Sciences para entender um pouco mais sobre essa doença doença raríssima e agressiva, né? E contar um pouco para vocês sobre nossa experiência com essa paciente, que abriu o quadro dela com uma clínica de congestão pulmonar e surpreendeu a todos nós após esse diagnóstico. Uma paciente nova, né? Que teve um diagnóstico tão maligno, mas que apesar disso, e esse é o principal intuito do nosso artigo, a principal mensagem, que apesar de se tratar de um câncer, né? Um tumor maligno propriamente dito, ela evoluiu bem, né? Com o tratamento proposto, foi submetida a uma cirurgia paliativa e conseguiu manter a qualidade de vida dela após sete meses, né? E essa é a principal mensagem que a gente quer deixar com esse artigo. Por isso, a gente convida vocês a fazer a leitura na íntegra e quem quiser tirar as dúvidas pertinentes ao assunto, ao caso da paciente, discutir melhor, a gente está aberto, tá bem? Muito obrigado!